Salve meus amigos, beleza? Vinas aqui que vos fala, sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal. Vamos estar falando aí sobre a integração aí do exploit da versão de firmware 9.00 ao PS Free, algo que parece ser muito bom para aqueles que tem um aparelho explorável na versão de firmware, muito bom para a imersão do exploit, né? Fica mais rápido, mais eficaz. Fica nesse vídeo aí que eu vou dar uma detalhada do que se trata e se você tem um aparelho aí desbloqueado, né? Na versão de firmware 9.00, vai estar podendo testar isso aí. Vai deixando aquele likezão de respeito, se inscrevendo no canal e ativando aí o sino das notificações. Vambora para a vinheta! Queria avisar que a nossa ação do PS5 acabou. Queria agradecer a todos vocês que participaram e avisar que o sorteio será nesse sábado, dia 3, às 18h30. Vou estar abrindo uma live e transmitindo o sorteio da Caixa Econômica Federal do primeiro prêmio. Uma boa sorte para todos que participaram. E até a próxima ação! Olá, notícia boa essa aqui, o exploit da versão de firmware 9.00 Acaba de ser atualizado para uma integração com o exploit free, PS free. Permite um lançamento mais rápido e estável. O exploit do kernel firmware muito específico que é esse, a 9.00. Isso tudo graças ao desenvolvedor Camalion, na versão 1.4.0. Uma pequena mudança que faz ficar mais rápido naquela hora de você inserir o pendrive. Consequentemente, acaba diminuindo o kernel panic. Se quiser fazer o teste desse exploit do PS free na 9.00, eu vou deixar um link aqui fixado no primeiro comentário lá do host Camalion. E aí você pode estar dando uma verificada e vendo, testando. Eu aqui queria estar fazendo esse teste, mas eu estou sem o PS4 aqui, nada republicano, como vocês sabem. Se você conseguir arbitrariedade para ler e escrever arquivada, significa que a exploração do WebKit foi executada com sucesso. Depois disso, ele pedirá uma mensagem de inserção do USB habitual. Camalion também lançou um código-fonte desta implementação lá no GIF Hub dele. Levando-se a cair de 5 segundos para iniciar a exploração do kernel com essa solução, tudo em um PS4. Fica bem mais tranquilo e bem mais fácil. A autoria do exploit do WebKit PS free vai para o ABC e o kernel exploit, o retorno de programação orientada, devemos ao Tiendot App. Ainda não se tem uma exata para o salvamento do cachê para se usar offline. Acho que isso aí vai ficar para depois. Interessante isso, há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo, o qual tinha implementado um arquivo xfetchx pico, o que você conseguia também facilmente utilizar, por exemplo, em um pendrive grande. Você conseguia utilizar aquele pendrive ali de outras formas. Você ainda permanecia ali com o arquivo exploit ali no pendrive e também conseguiria estar usando esse pendrive para outras situações. Inclusive, instalação de jogos de manejamento, de pegar o jogo no computador, levar para o PS4. Muita gente usa pendrives grandes, pendrives de 64GB ou mais para estar fazendo isso. HD também, HD externo. E você conseguindo colocar um arquivo xfetchx pico exatamente nesse dispositivo, o que é um arquivo basicamente muito pequeno. São kybytes, nem megabytes é. E eu cheguei a fazer um vídeo há um tempo atrás, eu achei sensacional esse trabalho. Apesar de que funcionou muito bem, não teve muito kernel panic. E você consegue estar fazendo isso através de um software específico. Esses softwares, geralmente, que gerenciam ali o seu armazenamento externo. E aí você coloca, você remaneja uma parte para o exploit, né? Vou botar um mega, dois mega, não sei qual é o mínimo. E aí o resto você deixa para você estar utilizando o seu armazenamento. É interessante. Um tempo atrás eu cheguei a trazer esse vídeo. Vou, inclusive, deixar aqui no card para vocês darem uma verificada. E agora, né, temos essa implementação com o PS Free sendo utilizado na versão de firmware 9.00. Sensacional, né? As coisas vão melhorando e vão ficando... E a tendência é para que fique mais fácil para quem tem uma PS4 nessa versão de firmware, que é a 9.00. E o vídeo foi esse aí. Se possível, já sabe aquele seu likezão de respeito. A sua inscrição que ajuda pra caramba. E ative aí o sino de notificações. E eu vou chegando lá. Um forte abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho